Meninas, eu preciso compartilhar um achadinho maravilhoso, barato e confortável com vocês. Como vocês já sabem, eu tô completamente apaixonada na linha nova da Shein, que é a Glomod, que só vende looks de academia. E comprei um conjuntinho novo de shorts e blusinha maravilhoso. Gente, é isso mesmo que você tá vendo. São os looks que as influenciadoras lá da gringa usam pra ir treinar. Aí no Brasil a gente fica louco procurando e na Glomod tem. Agora eu vou falar os benefícios desse look, porque o tecido é maravilhoso. Ele modela muito bem o corpo e eu vou explicar agora o porquê que você coloca ele e fica com a cintura fina. Na parte de cima, onde fica na cintura, é em V. Dois tecidos, ele se cruza. Isso faz com que a sua cintura aparenta ser mais fina. Olha que perfeito. Fora também que a parte de cima tem dois forros. Embaixo é um top super grudado no peito pra poder dar sustentação e também não marcar seu peito de jeito nenhum na blusinha. Coisa que eu achei muito legal também é que o logo da marca fica nas costas. Ele fica atrás, então na frente não tem nada. O shorts, ele também é empina bumbum. Você coloca ele e sua bunda fica empinada e gigantesca, sem precisar ter aquele rasgo gigante. Agora chega que eu já elogiei demais esse look. Agora entra no site, vai comprar o seu e aproveita que eu ainda tenho um cupom de desconto pra ficar mexendo na legenda aqui embaixo o meu cupom, tá?